Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Sissi Tapa Ué, eu vou fazer o vídeo mais Ofertas da Hora Tapa Ué, semana 30, tá com saudade? Então dê um like, se tá com saudade, dê um like. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, porque toda semana tem vídeo novos aqui. Gente, gente, oferta da hora, semana 30, mega criativa, cores diversas, gente, 10 litros, 99,90. O que é cores diversas? Pode ser a preta, azul, amarela, rosa, vermelha, roxa, lilás, qualquer cor, cor diversa. Então joga aí, compra a sua e pronto, é 10 litros, vai fechar, remédio que estanque perfeita. Se inscreveu no canal? Não, faça isso, por favor. Olha aqui, gente, queridinhos da Tapa Ué, né, pedindo os cortes, são 6 itens, no total são 6 itens, 229,90. Não, 229, tu tem 90, né, eu costumei com 90, 229,90. O bico de uma mamadeira, que nunca sai de moda, tá aí também, 32,90. Vou parar de falar dele, porque quando ele sumir, vou sentir falta. Tá bom, vamos lá, mais ofertas da hora da Tapa Ué, semana 30. Esse é o porta sanduíche da Mini, 43,90. Porta sanduíche do Mickey, pro menino não ficar com ciúme, 43,90 também. Mais, queridinhos da Tapa Ué, aqui no total são, ó, são no total, cadê minha filha, mostra rápido. Todos os produtos do vitrine 8, tá? Só 9 itens com 1 grátis, 349, 349, tá vendo, né, que, ó, 9 itens com 1 grátis. Qual que é o grátis? Não sei, mas é 1 grátis, tá? Aquele abraço de novo. Fica aí que não acabou o vídeo, minha filha, meu filho, olha. Eca Tupper, 1 litro, 54,90. Rosa, bonita, né? Tem também o kit, os pais estão chegando, gente. Basque Line, caneca, ilumina e Eca Tupper, de 136,90. Na cor preta com verde ou verde com preta. O mesmo, na mesmo tamanho, mesma cor, só muda aqui, ó, escrito, ó. Aqui tá escrito, ó. Reservada ao pai mais incrível do mundo, tá, pô, é. E cá tá escrito, vamos lá. Ó, quando eu crescer, quero ser igual a você, beleza? Então, foram esses dois kits aí, 136,70, nem a 90 a mais. Olha esse aqui, serve tudo, 2 litros, 69,90. Gente, Smart Quejeira Mini, 46,90. Por que, por que, será que é a Mini, né? É a pequena, né? Cadê a média, tá, pô, aí? Nós queremos a média. Cadê a média? Eca Tupper, linda, berinjela, 29,90, 310 ml. Eca Tupper, linda, essa cor guava, né? 310 ml, 29,90. E a verde, 29,90 também, 310 ml, Eca Tupper. Aqui nós temos o Tupper Caixa. Jardim das Mães, 1,1 litro, tamanho de sal, 44,90. Não, mãe, por que ela fala rápido? Porque é pra você ouvir e ficar focada aqui, tá? Fica focada aqui, não sai daqui, não. Tem mais ofertas? Estojinho da Tupperware Frozen, 19,90. Temos também essa linda Refrain Line Quadrado, 2,2 litros, 47,90 por lilás suave. Esse aqui é o Visual Box Mini, 550 ml, 49,90. 49,90. Tem também essa aqui, que é o Tupper Snack Grande, da Mini, 53,90 amarela. Temos também estojinho, viu? Estojinho da Ariel, 19,90. Barato, gente. Depois reclama que tá paulano e tem trem barato. Para de falar isso, porque é mentira. Porto Sanduíche, Princesa Raia, 39,90. Raia! Ana Raia, Isatrovon, né não, né? Vamos lá! Caneca! Mais caneca ilumina, sem tampa, 350 ml, 29,90. Toda lisa, toda lisinha. Você que não gosta de personagem, ó. 29,90. Temos também Mini Max Redondo, 2 litros, 49,90. Tinha que ser mini sanfona, porque é uma tigela excelente, que ela... Igual sanfoninha. Você fecha, abre... Ah, ela é muito legal, essa tigela. Muito criativa. 49,90. Não é criativa não, tá, gente? É Mini Max Redondo, Porto Sanduíche, patinhas, né? 43,90. Você pode colocar salgadinho do seu cachorro, do seu pet aí. Você mesmo, se você gostar. Ainda temos... Depois que usa pra um, não dá pra usar pra outro, não, tá? Tigela ilumina, limão siciliano, 6,6 litros. 84,90. Pode colocar pães, é boa ideia, ó. Ah, eu quero uma tigela bonita pra colocar pães, alta. Aí, ó. Ela é alta, viu? Ela é de 6,6 litros, 84,90. É excelente pra guardar pães. Tigela ilumina, limão siciliano, 550 ml, 38,90. Essa aqui pra colocar o biscoito. E aí, quando você for levar, ó, na algum... Olha, que lindo, né? Você vai lá no jardim, fazer o piquenique. Leva os pães na maior e o biscoito na menor. Uma encaixa na outra mesmo. Beleza! Isso! Jarra perfeita, 1,8 litro, 77,90. Aquela azul bonita, né? Aquele azul marinho, bonita mesmo. Translúcido, tá? Ainda temos a tigela cristal, 3,5 litros, 114,90. Eu tenho lá na Shopee. Eu tenho um site na Shopee, tem ela, viu? Travessa Lotus. Essa aqui é 69,90. Linda azul. Essa linda também, tigela outdoor, 2,5 litros, 69,90. Linda essa tigela outdoor. Vai ficar bonito, seja onde você for. Olha que apareceu legal. A gente tinha com a Tumpe também, 310 ml, 1 litro, 81,90. As duas cores azul e essa cor vermelha, muito linda esse azul. Aqui tem um copo com bico Minions, Minions e quem? Escala, é, 39,90. Minions e escala, ah, o pré-lançamento do vitrine, 9, né? É isso mesmo, né? Então, é. Aqui, ó, Tumpe Redondia, Minions, escala, 500 ml, 53,90. Eu tenho que ver isso aí. Acho que é isso mesmo, pré-lançamento. E o kitzinho, 79,90 com os dois. Se você já comprar aí, os dois de uma vez só, tá? Bonito, né? Do Minions, diferente, né? Pronto. E aqui nós temos, é, kit Eccat Tupper, neon, 500 ml, cat, 69,90. Amarelo maravilhoso, neon. E laranja neon, lindo também, cores neon. Gente, por enquanto foram só essas ofertas. Eu quero mostrar muito mais, né? É claro, dessas ofertas aqui, eu já perdi muitas já, porque eu tô correndo essa semana, não tinha aberto muito o site pra visualizar as novidades. Mas hoje é terça-feira. Esse aqui, por exemplo, eu não tinha visto, ó. Podia ser a média. Quando eu abri, saia a média. Mas é a mini. Beleza, guarda o queijo do mesmo jeito. Só que podia ser a média. Gente, aquele abraço. Já dê um like nesse vídeo. E ainda não? Por favor, faça isso. Para de ir, para com isso. Seja amigo, amiga. E até o próximo vídeo. Na graça de Deus, comente aqui. E tá com saudade de conversar com vocês, hein? Todos os comentários aqui eu respondo. Não sou ruim e egoísta, não, tá? Aquele abraço. Fique na graça de Deus. E até o próximo vídeo. E tchau. Obrigada.